Agora você vai saber como ganhar dinheiro, como revender joias e semi-joias por um preço especial. Direto da Fábrica Sucesso, você pode entrar no atacado com o mínimo, né? Como é que funciona? Isso, 10 peças variadas e atingir 35 reais de compra já entra no atacado. Somente com esse valor você já pode ir montando o seu mostruário, já pode revender, vai aumentando, vai ampliando, vai atendendo mais clientes e ganhando o seu dinheiro. Agora, você tem garantia porque é direto da Fábrica Sucesso e muita variedade. São quantos itens? Mais de 8 mil itens você encontra dentro da loja. Vamos dar um exemplo? Olha, nós temos o terço folheado, tá? Saindo por R$ 2,70 no atacado. No atacado, olha que preço ótimo. Aí você tem opções também em anéis. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vai. Isso, nós temos anéis em vários modelos, folheado por R$ 1,80. R$ 1,80, esse é o anel folheado. Vamos mostrar mais. Nós temos agora em ouro, tá? Nós temos aliança de ouro, gente. Nós estamos perto do dia dos namorados. Isso é verdade. Vamos presentear a namorada. Então, nós temos aliança de ouro a partir de R$ 23,00. Ouro, você vai encontrar também na Sucesso. Aliás, em ouro tem uma linha completa, né? Isso, nós temos uma linha completa, tá? Você encontra até aliança de bodas de prata com bodas de ouro também dentro da nossa empresa. Relógios e uma linha completa em prata. Tudo isso dá sucesso com garantia de fábrica. Isso mesmo. Para você revender, para também indústrias e lojas que de repente quer presentear o seu cliente com uma lembrança, fazer um brinde, né? Isso mesmo. Vocês vão executar. Uma propaganda, né? Perfeito. A Sucesso tem fábrica e vai te atender em vários endereços. Olha, tem aqui em Santo André, na rua Senador Fláquer 250, o telefone... 449-8266. A nova loja que fica no centro de São Paulo, próxima à Praça da Sé, lá o telefone... 232-8182. Loja da Lapa... 831-4155. Na Zona Leste tem no Tatuapé... 294-99881. E em Santo Amaro, que é shopping, né? Isso mesmo. Telefone 523-9696. Lá o horário de shopping. Então, venha ganhar dinheiro com a equipe da Sucesso.